És meu amor Por ti eu vivo a sonhar Só contigo quero estar És meu amor Meu coração Sentiu a chama da paixão Desde quando te beijei És meu amor És tudo o que eu sonhei E ninguém mais terá meus beijos Jamais Sinto o céu e o mar Ao te abraçar E assim viverei Pois jamais te deixarei E num beijo te direi És meu amor És meu amor És meu amor 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 Amor